O que é o Congresso Internacional de Direitos? O que é o Congresso Internacional de Direito Tributário, a separação de poderes e a efetividade do sistema tributário, com a realização da BRAVP, Associação Brasileira de Direito Tributário. Solicitamos a todos a gentileza de desligarem os aparelhos celulares. Para a corrente dos trabalhos, convidamos o presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, doutora Isabel de Abril Machado X. A secretária extraordinária de Relações Institucionais do Governo do Estado de Minas Gerais, Maria Thierry Simões Pires, apresentando o governador do Estado de Minas Gerais, Antônia Anastasia. A procuradora-geral adjunto do município de Belo Horizonte, doutora Cristiana Fortini, apresentando o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, doutor Luiz Cláudio da Silva Chave. O secretário da Receita Federal, doutora Tassilio Dantas Cartacho. A procuradora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, doutora Tereza Cristina Cunha Feixoto. O gerente regional substituto da gerência regional do Ministério da Fazenda em Minas Gerais, doutora Cássio Eira Santos, representando o gerente regional, Eugênio Ferraz. A gerente-geral jurídica, da Asselor Vital, para a América Latina, Suzana Pagutzi Meio de Oliveira. O vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, doutor Jadir Adir Moreira. Senhoras e senhores, convidamos a todos para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro, que será executado pela Orquestra Jovem de Montagem, sob a elegência da Maestrina Rosiane Reyes. Acesse a todos para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro, que será executado pela Orquestra Jovem de Montagem, sob a elegência da Maestrina Rosária, que será executado pela Orquestra Jovem de Montagem. Acesse a todos para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro, que será executado pela Orquestra Jovem de Montagem. Amém. 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 Neste momento, ouviremos a secretária extraordinária de Relações Institucionais do Governo do Estado de Minas Gerais, Maria Thierry Simões Pires, neste ato representando o governador do Estado de Minas Gerais, professor Antônio Anastasia. Amém. Equest imprintíssima senhora professora doutora Zabel dearedo de Baixas de Eventos, digníssima presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário. Severalyn. Excelentíssima senhora Dra. Cristiana Fortini, procuradora adjunta do município de Belo Horizonte, aqui apresentando o prefeito de Belo Horizonte, Dormais Gimaceira. Excelentíssimo senhor, doutor Luiz Cláudio da Silva Chaves, digníssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Excelentíssimo senhor, doutor Cacimio Dantas, secretário da Receita Federal, doutor Maríssima doutora Tereza Cristina Cunha Peixoto, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, doutora Cássio da Silveira Santos, gerente regional substituto da gerência regional do Ministério da Fazenda, doutora Suzana Fagundes, gerente geral jurídica da Ação Oliminal, doutor Jair Adinho Moreira, vice-presidente da Associação Brasileira de Direito do Estado. Senhoras e senhores, tenho aqui uma missão, há um só tempo, honrosa e de extrema responsabilidade. O delegação de sua excelência, o governador do Estado, professor Antônio Augusto Júnior Anastasia, no momento solente de abertura deste tão prestigiado Congresso Internacional de Direito do Tributário, ora, em sua décima quarta edição, venho trazer a palavra do governo à Associação Brasileira de Direito do Tributário, aos congressistas e ao título homenageado É certo que a presença do emendente coordenador era guardada neste evento com grande expectativa, com gentil deferência e carinho muito especial que as comunidades acadêmicas sempre têm reservado. E do mais alto gosto dos destinos de Minas, nesta tribuna, mais que o rosto do Estado, ele seria um interlocutor ativo e instigante nesta pauta tão relevante para a nação e para a lei dela. Compreendo-lhes qualquer desaponto da administração, mas me encorajo diante desse celebro auditório e especialmente diante da professora Isabel, com esses grandes olhos, porque aqui eu tenho emissão oficial. Pois bem, primeiramente, o senhor governador, doutor Anastasia, solicitou-lhe que transmitisse a todos suas excusas por não poder comparecer a este encontro, como era seu propósito. Motivos alheios à sua vontade, em quadra tão percriada a sua vida institucional e política, levaram-lhe a suspender o seu compromisso. Também pediu que trouxesse suas congratulações à organização do Congresso, que prestigia o território do meio com o tamanho acontecido. E ao fazer, o nosso governador, doutor Anastasia, recomendou que sua salgação fosse enfaticamente dirigida a nobre presidente deste 14º Congresso, a professora doutora Isabel de Abreu Machado de Elze, que também preside, encoraja e garardia a Associação Brasileira de Direito Tributário. Saiba, professora Isabel, que Minas é tributária das lutas que, vossa excelência, vem empreendendo vida afora, na academia, na advocacia, na vida pública. Senhoras e senhores, permitam-me, certamente queria que tenha essa saudação, mas determinou-me que a lei, que a lei não limitasse a deitar elogios à professora Isabel, que é muito cara para o nosso governador, mas que a lei, que hipotecasse nossa gratidão por sua dedicação à causa mineira. A agora catedrática professora Isabel é profundamente citada em doutrina e jurisprudência, fato motório. Ocorre, contudo, que seu protagonismo nacional e internacional jamais me custou os laços que tem com a Minas Gerais, estado onde lustra e cumprido a academia, no qual milita com sucesso e testemor na advocacia e a que servira, quando é no alto escalão de governo como procuradora geral do Estado. Sua sempre esmerada e atenta atuação proporciona a todos o verdadeiro refrigério intelectual. Hoje, no apogeu de sua carreira, encontra-se na proa da ciência nacional, liderando aquilo que se convenciona a chamar de escola mineira do direito tributário, ao lado de seu colega Sacha Calmon e Diogo. Com profícua e benemérita atuação, na pós-graduação da casa de Afonso Pena, formou inúmeros pensadores que hoje dão corpo à linha de pesquisa por ela capitaneada. E não pensem em você, escuturo, tratar-se apenas de uma tributarista de escola. Antes de tudo, a professora Isabel é uma jurista completa, de mente arbuda e preparada. Água sempre a navegar por todos os domínios do direito, porque sabe buscar com intelecção e intuição, o norte da justiça. E trago também as contatulações à Associação Brasileira pelo seu 14º aniversário. A celebração coincide com a organização deste grande seminário e congresso. Essa instituição ainda deputante, quase 15 anos, mas já colhe frutos de laboriosa existência. Colocando-se como das mais respeitadas do gênero, dentro e fora do país. Tudo a demonstrar o acervo daqueles que a idealizaram, que ousaram na sua constituição e a alimentaram pelos veios da pesquisa e dos estudos do direito tributário. A todos que dão vida, respeito e identidade à Associação, nossos calorosos aplausos. Os prestigiados congresso, organizados pela associação, são marcados não apenas pela excelência científica, mas também por sua dimensão propositiva. Os anais que compilam as diversas contribuições que aqui são ofertadas aos operadores do direito, dão origem a publicações sempre comissadas por todas as bibliotecas do Estado e do País. Estou segura de que virão a baila temas de importância publicados, tais como a questão da substituição tributária no acordo do Sistema Tributário Nacional, a premente necessidade de harmonização interna e externa das legislações tributárias, a utilização dos impostos tributários como instrumento de capitalização das empresas, a acumulatividade residual que teima em assombrar um sistema de impostos sobre consumo, desde sempre a orientação do Constituto de 1988. Os excessos de obrigações acessórias, bem como a moderna interpretação principiológica do direito tributário, na medida em que incorporam instrumentos de tutela, atua-feira e proteção da confiança. É este denso espaço reflexivo, o mais adequado para honrarias à intelectualidade e às referências do pensamento jurídico, como a que hoje se presta ao ministro Gilmar Pérez. Quero registrar os cumprimentos especiais do governador, ao ministro Gilmar Pérez, que é um dos mais renomados homens públicos do país, doutor em Direito Constitucional, de somejos títulos e atitudes. De modo especial, trazemos o incentivo do governo do Estado aos docentes, magistrados, juristas, advogados, auditores fiscais, procuradores, pesquisadores e gestores, que se reúnem em torno da atualizada agenda tributária pautada por este Congresso de interesse que transcende os limites na situação.